de consumir bebida alcoólica e ir votar? Então, não existe nenhum tipo de restrição em relação ao consumo de álcool no dia da eleição por parte da justiça eleitoral. Alguns anos atrás, a Secretaria de Segurança Pública soltava uma lei, que chamavam de lei seca, mas até o momento, faz alguns anos já que eles não soltam essa lei, então não existe nenhum tipo de restrição. Se o eleitor beber e for votar, é importante que se ele fizer isso silenciosamente, sem criar confusão na sessão, sem bagunçar, não tem problema nenhum.